Não tenho assunto, mas tô à sua espera Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão, e não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela Música Foi que deixou ela ficar dessa maneira Do rolezinho louco de sexta a sexta-feira Toda malandriada, sorrisinho de cantinho Já se conectou do wi-fi do cutiquinho Se fizer ela chorar, hoje ela ri de quem chora Mais um que vai arriscar, rola, tomou fora Engano de quem acha que é mais uma daquelas Ai meu Deus, alguém segura ela Não tenho assunto, mas tô à sua espera Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão, e não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela Quem foi que deixou ela ficar dessa maneira Do rolezinho louco de sexta a sexta-feira Toda malandriada, sorrisinho de cantinho Já se conectou do wi-fi do cutiquinho Se fizer ela chorar, hoje ela ri de quem chora Mais um que vai arriscar, rola, tomou fora Engano de quem acha que é mais uma daquelas Ai meu Deus, alguém segura ela Não tenho assunto, mas tô à sua espera Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão, e não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão, e não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão, e não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela Tchau, tchau